Foi na Casa da Indústria em Pato Branco para celebrar o Dia do Calcário, uma iniciativa do Sistema FIEP, a Federação da Indústria do Paraná, FAEP, Federação da Agricultura, OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná, Associação de Engenheiros Agrônicos do Estado e Sindicato de Extração de Mármores, Calcários e Pedreiras do Paraná. A intenção é chamar a atenção para a importância do insumo para a produtividade na agricultura brasileira. Como o Brasil não é autodependente em fertilizantes, é uma obrigação da indústria de calcário fazer esse alerta que boa parte do adubo comprado e aplicado nas lavouras brasileiras, paranaenses, não está sendo totalmente disponibilizado. Ou seja, levando ao agricultor a perda da sua renda. Consequentemente, o que nós buscamos é o aumento da produtividade das lavouras e indicando o correto uso desse principal insumo da agricultura padanense brasileira. O professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa sobre fertilidade do solo, Eduardo Fávero Caires, falou sobre calagem, o maior alicerce da agricultura. Um produto de extrema importância para a agricultura brasileira, muitas vezes deixado em segundo plano. precisamos destacar a importância da calagem, a importância da calagem para os solos brasileiros, um produto 100% nacional que pode ser muito melhorado a sua utilização e que pode causar um incremento fantástico na produtividade agrícola brasileira, se mais bem utilizado. Então, assim, é fantástico esse dia de conscientização para que o produtor faça uma reflexão do que ele vem fazendo na sua propriedade e porque certamente não tem nenhum investimento melhor com relação à melhoria de qualidade do solo do que investir na correção da acidez do solo por meio da aplicação de calcário. Segundo o pesquisador, o calcário só traz vantagens. Fator negativo, só ser mal usado. Ele corrige a acidez, ele disponibiliza, aumenta a disponibilidade de nutrientes, aumenta o crescimento do sistema radicular, aumenta a atividade microbiana do solo e aumenta a produtividade das culturas por melhorar o sistema de produção como um todo. Malefícios da calagem, a gente não consegue enxergar nenhum malefício da calagem. A gente insiste em dizer que o calcário precisa ser bem utilizado, não deve ser utilizado em doses abusivas nem em doses excessivas. O calcário em dose excessiva pode causar alguma deficiência de um microcatiônico, como o caso do manganês. Por isso, mas quando utilizado corretamente em doses adequadas, ele só traz benefícios. É fundamental para melhorar a eficácia de outros insumos. O calagem é a prática que mais pode melhorar a eficiência do uso dos fertilizantes. Então, o Brasil tem solos extremamente pobres em fósforo e o fósforo é um nutriente extremamente importante, por exemplo, para a agricultura brasileira. A gente tem a obrigação de melhorar a eficiência da adubação fosfatada e fazer adubação fosfatada em solo com alta acidez é jogar fósforo fora. Ou seja, esse fósforo que está sendo aplicado no solo com alta acidez, a planta não está enxergando esse fósforo como nutriente, porque ele está sendo precipitado pelo alumínio. Então, corrigir a acidez do solo com calagem de uma forma adequada é uma das melhores maneiras de melhorar a eficiência do uso de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo na agricultura brasileira. Obrigado. Obrigado.